Receita de falso cheesecake, receitinha da Ana Maria Braga de hoje E se você gosta de receitinhas assim, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito por aqui O cheesecake pode ter vários sabores, maracujá, morango, frutas vermelhas, banana, chocolate, limão e o que mais a imaginação permitir Confira no vídeo essa receita com sabor especial de uma deliciosa calda de goiabada Ingredientes para o falso cheesecake 1 lata ou 395 gramas de leite condensado 1 xícara e meia de chá de leite, a mesma medida da lata de leite condensado 4 ovos 1 xícara e meia de chá ou 200 gramas de coco seco sem a casca, cortado em cubos ou um coco inteiro Modo de preparo do falso cheesecake No liquidificador, coloque a lata de leite condensado 1 xícara e meia de chá de leite, 4 ovos e 1 xícara e meia de coco seco sem casca, cortado em cubos Bata por mais ou menos uns 5 minutos ou até formar uma mistura homogênea Aí é só desligar o liquidificador e transferir a mistura para uma forma De 20 cm de diâmetro por 5 cm de altura e untada Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos Retire do forno e leve à geladeira até esfriar Depois de fria, retire da geladeira, desenforme e despeje a calda Essa calda é a calda de goiabada e é muito fácil de fazer Ingredientes para a calda de goiabada 1 xícara de chá de água e 500 gramas ou 2 xícaras de chá de goiabada em barra Em uma panela, coloque a meia xícara de chá de água, 2 xícaras de chá de goiabada em barra cortada em pedaços e leve ao fogo médio até dissolver Mexendo de vez em quando mais ou menos uns 10 minutos A calda vai ficar assim, bem líquida Aí é só espalhar por cima do cheesecake E aí, você gostou da receita? Já tinha feito essa receita de cheesecake aí na sua casa? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like E compartilhe também esse vídeo com seus amigos Um abração e até mais!